Amém, obrigada pastora linda, eu gosto de dizer que eu tenho uma aliança com essa igreja e com as pessoas desse lugar porque foi tão impressionante, primeira vez que eu vim aqui, como eu fui recebida e as conexões tão poderosas que só o Espírito Santo pode fazer tinha uma graça tão grande nesse lugar, aquele lugar que com o passar do tempo, eu lembro que foi em setembro dava aquele suspiro de saudade de estar naquela atmosfera que foi gerada e criada aquele dia nesse lugar eu me sinto parte daquilo que Deus tem feito aqui e eu estou muito feliz de estar numa segunda-feira tão simples aí na sua vida, na sua casa tocando você, porque nós servimos a um Deus que ama o nosso ordinário, o nosso dia a dia, para transformar Ele em algo extraordinário para quem não me conhece, que está me assistindo a primeira vez, meu nome é Viviane Martinello eu e meu esposo, Thelmo Martinello, nós pastoreamos a Abapai Church lá em Criciúma nós recebemos a pastora Mari esses dias lá, ela ficou embriagada do Espírito foi maravilhoso o que nós vivemos, um destravado Senhor e Deus tem feito coisas lindas naquele lugar como aquilo que Ele tem feito aqui tem sido grandemente extraordinário e lindo porque é assim que Deus faz palavra que Deus colocou no meu coração para essa segunda-feira, para a sua vida, para aquilo que Deus está derramando sobre você talvez hoje foi o seu dia de colocar a sua casa em ordem, não é assim? na segunda-feira a gente lava as roupas, a gente estende bem rápido, organiza a casa porque parece, é só na minha casa que parece que passa o furacão no final de semana será gente? não é né? que parece que na segunda-feira a gente acorda e fala ó céus, aonde eu vou começar? me dá graça Senhor mas eu tenho certeza que por uma hora dessa você já deu conta de boa parte da sua casa se não deu conta de tudo, não tem problema porque agora é a hora de a Marta se transformar numa verdadeira Maria e ficar aos pés de Jesus e ouvir a palavra do Senhor você sabia que todo investimento que você faz na sua vida espiritual não é em vão? todo tempo que você passa com o Senhor todo investimento muitas vezes que você faz numa conferência, num retiro às vezes você investe num livro na sua vida todo investimento ele não é em vão é tão lindo porque Deus, ele traz frutos através desse investimento e você está investindo esse tempo hoje assistindo essa palavra, assistindo esse culto as preciosas né? um culto precioso regado pela presença de Deus ele vai trazer frutos sobre a sua vida, sobre o seu coração e nós falamos muito né? nós temos falado vai ser uma conversa tá meninas? vai ser uma conversa hoje uma palavra que é uma conversa mas Deus tem falado muito conosco sobre a questão do que é precioso hoje, do que que é precioso o que que é importante hoje e eu estava numa conversa numa loja e é interessante que quem caminha com o Espírito Santo é tão sensível que uma ida numa loja uma ida no supermercado faz toda a diferença é igual quando a gente às vezes romantiza algumas coisas na palavra foi como Deus disse pra Jeremias Jeremias desce a casa do oleiro porque eu vou falar contigo ali aí a gente romantiza a casa do oleiro mas a verdade é que uma olaria lá era algo muito comum uma olaria era a mesma coisa que Deus disse pra gente vá no supermercado porque lá eu vou falar contigo aí você vai dizer no mercado Deus eu estive lá ontem eu estou no mercado toda a vida agora já não basta o meu dia a dia me empurrar pro mercado o Senhor não me empurra pro mercado quem aí dentro de casa que está entendendo isso? tá Deus mas eu estou acostumada que a voz vai me encontrar naquela conferência top aquela ministra top como assim que eu então vou no mercado e lá no mercado a voz de Deus vai me encontrar foi isso que aconteceu com Jeremias Deus falou vá pra um lugar extremamente simples comum porque é lá que eu vou te encontrar e falar com você talvez esse esse vídeo essa transmissão agora sobre a sua vida seja exatamente isso algo simples uma transmissão no Youtube tão simples mas já te pegou por dentro você já não consegue mais sair dela porque o Espírito Santo já pegou você e lá quando Jeremias desce o Senhor fala com ele olha filho tá vendo como é que o vaso tá vendo como é que a construção de um vaso e aquele vaso começa a ser construído mas ele no momento ele se quebra na mão do oleiro ele fica torcido e o oleiro olha e diz não mas não era esse o projeto que eu tinha pra ele e a Bíblia diz que então o oleiro tornou a fazer um novo vaso daquele vaso que tava totalmente desqualificado Deus ama isso pegar os vasos que estão tortos desqualificados e trazer de novo pra uma essência pra uma verdade e aí eu eu estava naquele ambiente também simples da minha casa e a palavra do Senhor veio sobre mim e Deus começou a falar sobre preciosidades e aí eu me encontrei naquela loja como Deus disse assim Viviane vai até a loja é uma coisa boa né mulheres Deus não precisa nem mandar você ir pra loja principalmente se tiver lá um sale se tiver assim ó promoção meu Deus parece que a gente não precisa nem querer a gente é atraído pra aquele lugar e aí eu entrei na loja e e aí nós começamos a falar sobre tempo como o tempo é algo muito precioso nos nossos dias como a gente tá habituado a falar uma coisa muito corriqueira falta tempo ai não tenho tempo ai tô corrida ai eu não tenho tempo e aí eu falando justamente sobre isso a questão do tempo com elas e eu falei uma coisa muito interessante nós eu falei elas assim ai é precisa carimbar o teu ticket de estacionamento porque tu veio aqui na loja eu falei não eu tenho sem parar então eu não paro mais pego o ticket e ela falou ai como é que funciona o sem parar e eu falei ah paga um valor irrisório por mês e tu tem liberdade em todas as catracas que tem o selo do sem parar é uma maravilha né tu não para mais hospedágio glória a Deus e ai ela falou assim pra mim mas será que vale a pena eu falei claro que vale me dá mais tempo as vezes você paga 23 reais por mês mas você tem olha a quantidade de tempo que você consegue adquirir e ai foi tão interessante que naquele momento entrou uma percepção na minha mente no meu coração e Deus falou tá vendo como o dinheiro tá perdendo o valor e o tempo tá ganhando um valor maior antigamente nós pensávamos o que? 23 reais não vou lá e pego o ticket passo hoje com a vida que nós temos nós dissemos não eu quero pagar 23 reais e ter mais tempo porque o que nós temos de precioso hoje é o tempo o que nós temos pra renunciar é o tempo quando eu paro pra conversar com alguma mulher lá na igreja quando eu paro pra aconselhar uma mulher o tempo que eu estou dedicando pra ela nunca mais vai voltar pra mim o tempo que eu estou dedicando hoje pra você é que nunca mais vai voltar pra mim estou longe das minhas filhas longe da minha família não vai voltar esse dia não vai voltar eu estou doando eu estou renunciando esse tempo eu estou plantando essa é a maior riqueza que nós temos Deus falou comigo no início do ano eu quero que você esse ano saiba de uma coisa você vai entrar no lugar de muita renúncia e eu já comecei a pensar o que eu ia renunciar porque já doei meu guarda-roupa uma vez toda a minha mãe um dia falou não te dou mais nada porque tudo que eu te dou dá pros outros e qualquer movimento eu sempre tive muito receio de que as coisas tomassem o meu coração então a forma de você não permitir que você desapegue delas e é engraçado quanto mais você desapega mais elas correm pra você por isso que a generosidade o dar o ofertar é algo que te chama quanto mais você desapega quanto mais você libera mais você recebe é um fluxo que vai continuamente quem vive esse princípio sabe do que eu tô falando e aí Deus falou é muita renúncia eu comecei a pensar o que que eu vou renunciar o que que eu vou entregar o que que é Deus as minhas coisas o meu guarda-roupa de novo e Deus falou não minha bolsa a verdade Deus disse assim pra mim a tua renúncia nesse tempo vai ser o teu tempo você vai parar pra ficar comigo porque uma bolsa tu dá pra alguém na outra semana no outro mês tu vai lá e compra outra bolsa nós gostamos de sacrifícios físicos nós gostamos de entregar coisas porque na verdade nós recuperamos facilmente depois Deus tá falando aquilo que você tem de mais precioso é o tempo e eu quero que você derrame tempo no nosso relacionamento eu quero que você fique comigo então se você tá aí tem algumas estressadinhas algumas ansiosas que sentam assim na frente e começam a mexer a perninha ai sabe de uma coisa relaxa levanta as tuas mãos onde você tá aí na sua casa se você tá estressada hoje deu tudo errado levanta diz assim Deus eu quero dedicar o meu tempo pra ti eu quero entregar o meu tempo esses minutos que eu vou estar aqui eu quero abrir o meu coração pra receber aquilo que o Senhor vai semear dentro de mim aquilo que o Senhor vai trazer sobre a minha vida eu quero te afirmar algo muito importante o perdão de Deus tá nesse lugar hoje eu percebo o perdão de Deus invadindo as famílias que estão me ouvindo eu percebo o perdão de Deus envolvendo relacionamentos eu vejo o perdão de Deus perdoando você pra que você perdoe os seus ofensores eu vejo uma onda do amor de Deus entrando na sua família agora isso é impressionante que eu estou vendo eu vejo Deus desfazendo sabe laços do inimigo eu vejo Deus reafirmando alianças alianças de casamento alianças de relacionamento Deus reafirmando a sua família e a cura e a restauração abraçam você nessa noite e agora nesse ambiente totalmente abraçada pela presença de Deus nós vamos falar sobre algo que o Espírito Santo tem ministrado há um tempo no meu coração e eu quero compartilhar de amiga pra amiga de mulher apaixonada por Jesus pra mulher apaixonada por Jesus talvez você vai dizer uau era tudo aquilo que eu estava pensando e eu queria que você abrisse a sua palavra em Mateus 25, 14 será que você pode abrir aí? já tem gente falando assim uau peguei essa palavra no devocional será que você pode abrir? Mateus 25, 14 vamos lá enquanto eu vou lendo você vai mas Mateus é tão fácil de achar o primeiro livro do novo testamento o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava pra fazer uma longa viagem olha que interessante Jesus está contando uma parábola que ele mesmo está ilustrando olha como Jesus é simples vamos dar um pause aqui eu amo a simplicidade de Jesus você imagina que toda a sabedoria estava em Jesus ele era a própria sabedoria ele era a própria sabedoria ele poderia falar de várias formas mas ele pensou assim eu quero explicar pra eles sobre talentos e sobre aquilo que eu deposito dentro deles o que eu vou fazer pra explicar o que eu vou fazer eu vou ilustrar você que tem filhos já ilustrou alguma coisa que é muito complicada pra explicar mas você fez uma ilustração simples seu filho entendeu exatamente isso que Jesus fez Jesus tinha palavras simples porque Jesus não queria impressionar ninguém Jesus queria salvar e esse é o grande problema da igreja brasileira tem muita gente querendo impressionar e pouca gente querendo salvar e Deus está chamando homens simples e mulheres simples que erram nas palavras que não sabem falar mas eles não querem a promoção dos homens eles querem salvar eles querem cumprir um propósito eles não precisam da aprovação dos homens eles só precisam de uma coisa da aprovação de Deus o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava pra fazer uma longa viagem ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro dividindo-o de forma proporcional vai pegando aí proporcional a capacidade deles ao primeiro ele entregou cinco talentos ao segundo dois talentos ao último um talento então foi viajar o servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco o servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado dinheiro o servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco o senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco o senhor disse muito bem meu servo bom e fiel você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades venha celebrar comigo o servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse ó senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois o senhor disse muito bem meu servo bom e fiel você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades venha celebrar comigo e por último o servo que havia recebido um talento veio e disse eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe aonde não plantou e a junta aonde não semeou tive medo de perder seu dinheiro por isso esconde na terra e aqui está ele o senhor porém respondeu servo mal e preguiçoso se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto aonde não semeei porque não depositou o meu dinheiro pelo menos eu teria recebido os juros e em seguida ordenou tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia mas do que nada tem mesmo o que não tem lhe será tomado agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes uau essa parte nós queríamos dizer que não existe na bíblia mas existe algumas coisas algumas páginas a gente queria arrancar mas não dá e é uma ilustração que vem de Jesus Jesus está ilustrando algo muito profundo e eu queria tirar com você algumas lições importantíssimas dessa ilustração de Jesus dessa parábola que talvez vai destravar o seu coração hoje a sua vida primeiro primeira coisa que eu quero falar pra você ele respeita a tua estrutura ele respeita a tua capacidade a bíblia fala claramente que ele deu conforme a capacidade de cada um interessante que eu estava com um celular 64 gigas gente travou quatro vezes duas eu perdi tudo você imagina pra mim cheia de compromisso minha agenda está aqui tudo está aqui e eu perdi tudo todas as informações por duas vezes em um ano e eu falei eu quis reclamar falei mas Deus falou assim tu está com um celular com uma capacidade que não que não te supre mais não te supre então o que eu fiz eu fui lá graças a Deus ganhei de presente um celular com uma capacidade muito maior é até bonito de ver eu vou lá nas minhas configurações capacidade do telefone tanto e mais um monte pra usar Deus faz a mesma coisa porque se ele coloca algo dentro de você que você não tem capacidade você trava na hora Deus ele vai respeitar a tua estrutura a tua capacidade já viu aquela música Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está vendo colheu todas suas lágrimas e a te falar pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha ele vai te honrar ele conhece a tua estrutura incrível que Jesus diz olha pra cada um daqueles três Deus sabia a capacidade deles Deus conhecia a Bíblia foi clara em dizer Jesus falou eu distribuí conforme a capacidade imagina eu derramar eu pegar aqui uma jarra de um litro de um suco maravilhoso que eu tomei ali atrás imagina eu pegar uma jarra daquele suco maravilhoso pegar nessa caneca deve ter 300ml máximo 350ml aqui e pegar um litro e eu derramar todo aquele suco ela vai reter só o que? 350ml o resto ela vai desperdiçar vai jogar fora o que Deus tem pra sua vida ele não vai desperdiçar ele não vai jogar fora ele vai derramar conforme a sua estrutura mas olha o que diz aqui conforme a resposta que você dá ele aumenta a capacidade porque a Bíblia diz que quando eles obedeciam e eles eram fiéis aos talentos entregados ele dizia muito bom porque agora eu posso te confiar mais responsabilidades eu posso trazer sobre você uma capacidade maior a capacidade não vem de nós vem dele vem das respostas que nós damos a ele o que Deus tem pra você é na medida da sua capacidade não ande na medida da capacidade do outro Deus mas o Senhor derramou um litro lá nela já viu? e Deus falou pois é mas é porque lá cabe um litro o teu é 300ml filha mas Deus por que que ela cabe um litro? minha filha isso não é questão que você pergunte você tem que você tem que me pedir me perguntar sobre você deixa o outro na capacidade do outro viva aquilo que eu tenho pra sua capacidade pra sua vida é igual Pedro Pedro restaurado quando Jesus ressuscita lá na praia o peixinho e o pão tava lá aquela coisa mais linda do mundo mas Pedro era tão metido o Espírito Santo não tinha ainda descido sobre Pedro Pedro ainda tava na carne que Pedro fala pra Jesus depois Jesus restaurou ele e disse tu me amas eu te amo tu me amas e tal Pedro pergunta assim e desse aqui o que que vai ser dele? de João olha que metido e Jesus deu uma resposta que eu amo as respostas de Jesus tá e se eu quiser que ele não morra que ele fique aqui o que que tem a ver com isso? Pedro deixa João segue-me tu larga a vida do João vai viver a tua vida comigo Pedro Deus tá falando pra você larga a vida da sua amiga larga a vida de algumas pessoas e vai viver você a sua vida comigo para porque o outro porque o fulano eu quero você Deus tá falando hoje pra você Deus respeita a nossa estrutura a nossa capacidade eu lembro quando nós começamos a reunião de mulheres lá em Criciúma Deus foi tão perfeito ele me enganou bonitinho vou dizer Deus sabe te enrolar ele sabe porque eu me senti igual Jeremias o Senhor me enganou o Jeremias era o profeta chorão e um dia ele disse o Senhor me enganou porque olha o que que tá acontecendo eu vivi uma situação muito semelhante porque quando nós começamos a reunião de mulheres sempre tive paixão de reunir mulheres eu tenho um amor muito grande pelas mulheres eu acho que Jesus conseguiu transferir um pouquinho do amor que ele sente pelas mulheres no meu coração eu amo as mulheres eu olho pra elas até outro dia eu ministrei semana passada em navegantes e e é engraçado que Deus me deu algo que eu fico muito cada mulher eu admiro assim o jeito elas são diferentes é lindo demais essa diferença então tinha uma fila enorme pra gente conversar e pra me conhecê-las porque elas são minhas amigas meus melhores amigos a gente tava conhecendo e eu olhava cada uma profundamente depois eu recebi uma mensagem de uma mulher que falou assim os teus olhos sobre as mulheres são os olhos de Jesus só pode porque você admirava e conversava com cada uma como se ela fosse a única e é assim que Jesus faz Jesus não lida com a multidão Jesus lida conosco com as nossas particularidades com as nossas chatices com as nossas coisinhas ele sabe ele conhece ele respeita Jesus é aquele que Tomé falou pros amigos só se eu tocar porque eu não acredito Jesus é tão humilde toca Tomé pode tocar eu imagino que Tomé eu me jogaria no chão naquela hora e dizia eu não vou tocar nada e aí você aí eu me perdi na palavra agora eu preciso de ajuda a reunião de mulheres pronto e aí Deus falei né que Deus me enrolou porque como eu amo mulheres começamos com dez mulheres numa sala que maravilhoso sem microfone sem louvor sem nada assim só um violãozinho que ainda eu arranhava o violão nunca deu um violão pra mim e lá né violão e dez e dali dali mais duas semanas vinte e dali mais duas semanas quarenta eu comecei a ficar assustada e um dia numa casa deu setenta tinha uma mulher pendurada na janela comecei a me lembrar falei Deus o que o Senhor tá fazendo aqui daqui a pouco só falta alguém trazer uma mulher pelo teto falei o que que tá acontecendo e parece que eu já não tinha mais capacidade Deus falou tu foi fiel nas dez mulheres eu quero te confiar outras tantas mulheres tu nunca te importou com multidão eu posso te dar multidão tu nunca quis esse lugar eu posso te dar ele ele não vale nada pra você ele não vai ganhar teu coração não vai te corromper não vai te perder gente e de repente quando chegou trezentas e cinquenta mulheres fomos pra igreja liguei o microfone quase tive um ataque e Deus foi aumentando na capacidade hoje quando eu ministro lá com duas mil duas mil e quinhentas mulheres eu digo assim Deus o que o Senhor fez Deus falou eu fiz conforme essa parábola dos talentos eu respeitei a tua capacidade se ele tivesse me colocado na multidão eu tinha morrido e eu tinha dito não fui chamada pra isso mas ele permitiu que ele os pequenos começos viessem por isso que a Bíblia fala não despreze os pequenos começos por que que você despreza os pequenos começos sabe como é que Jesus olha pros teus pequenos começos igual uma mãe que acabou de dar a luz como é que a gente fica quando a gente acaba de dar a luz a gente ama eu não sei você mas a minha primeira filha eu chorava eu ria eu sentia medo eu comecei a sentir todo aquele amor de mãe que é inexplicável que aquela coisa tão pequena indefesa você vai desprezar um pequeno começo desse nunca todos os projetos e sonhos que Deus tem na sua vida são como um bebê que nasceu não despreze os pequenos começos agora um segundo ponto que eu queria vamos destacar dessa palavra é que você precisa entender que ser diligente e fiel no pouco vai te colocar no muito não tem outro caminho aí você diz assim mas Senhor como assim Deus essa é a única forma de aumentar a sua capacidade às vezes você diz assim Deus parece que a minha vida está travada eu não consigo eu não consigo vencer eu não consigo parece que meu Deus eu me sinto tão perdida parece que a minha vida não vai e se você for olhar quantas coisas pequenas que você tem abrido mão e enterrado talentos que Deus colocou na sua mão quantas coisas que Deus pediu para você você não obedeceu ah é coisa da minha cabeça tem muitas mulheres que Deus dá palavras para elas específicas para entregar para alguém às vezes num culto às vezes mandar mensagem para uma amiga e você fica ah é coisa da minha cabeça não, não vou falar porque é coisa da minha cabeça se você não falar Deus não confia mais palavras para você porque como que Ele vai confiar segredos e palavras para uma mensageira que não entrega mensagem não tem como Ele precisa esticar você então a forma de aumentar a capacidade é ser diligente e fiel no pouco se você tem uma casa simples talvez você está me ouvindo aqui você tem uma casa muito simples a sua casa tem tantas coisas que você quer melhorar nela mas agora você não pode porque a situação não está permitindo e você reclama talvez você tem coisas quebradas dentro da casa mas se é que Deus está falando para você comece a ser fiel com essa casa que você tem porque a forma de você ser fiel e cuidar dessa casa vai abrir uma porta para você ganhar uma casa nova para você ganhar o novo de Deus eu lembro de uma mulher que eu admiro muito que mora perto da minha cidade ela é uma das mulheres que eu aprendo muito ela não é famosa ela não tem nenhuma administração no Youtube mas ela é uma mulher cheia de Deus você conhece mulheres que são como ananias que levantam os paulos da vida elas nunca vão aparecer mas elas foram profundamente importantes na construção de mulheres que são chamadas como referência e a casa dela foi meu refúgio por muito tempo só que a casa dela era muito simples uma torneira quebrada eu lembro do banheiro com os azulejos todos quebrados de tão velhos caia a metade e aparecia a parede né o cimento e um dia eu fui no banheiro dela usar o banheiro e eu vou observar aquele banheiro simples mas ele era todo organizado pensa aquele quebrado do azulejo estava areado ela passou a escova no quebrado entende? não é porque estava quebrado não e eu olhei para aquele banheiro eu falei Deus e Deus me ensinou aquele dia ser fiel no pouco ser fiel até no que está quebrado às vezes o teu casamento está quebrado e você nem cuida mais dele porque é talvez o seu casamento é um azulejo desse banheiro ele precisa ser areado outra vez ele precisa ser cuidado não importa se ele está quebrado cuide e aí a gente se depara com muitas pessoas que estão olhando por muito quem olha por muito esquece do pouco Deus fala coitado vai fazer o caminho de volta vai voltar por isso que muitas mulheres estão voltando para dentro de casa aprendendo a lavar a louça cuidar do marido cuidar dos filhos são os talentos mais preciosos Deus deu para você ele confiou na sua mão outro dia tinha uma mulher recém estava com um bebezinho amamentando e ela veio e ela veio para mim assim naquelas crises que eu entendo completamente essas crises parece que eu não estou fazendo nada para Deus só estou em casa ela falou nem tomar banho direito eu consigo e tal eu falei não eu te entendo e ela falou assim eu eu não aguento mais eu não sei será que é isso aqui que Deus quer para mim eu falei assim tem mais alguém que poderia amamentar o teu bebê ela falou não eu falei de certeza esse é o centro da vontade de Deus para ti se teu marido de repente ganhasse seios e tivesse muito leite tu poderia dividir alguma coisa com ele mas tem coisas que não dá para dividir é a funcionalidade é o lugar e aí eu fui ministrando com ela você acha que culto é lá na igreja mas o culto é quando você troca uma fralda o culto é quando você cuida você é uma boa mãe isso é culto você está sendo você está valorizando um talento ao que Deus colocou na tua mão e é nesse lugar de você valorizar a sua família valorizar aquilo que o Senhor te confiou que Ele vai dizer serva, boa e fiel e olha que interessante quando você é fiel no pouco o pouco multiplica porque o pouco deles multiplicou era cinco mas Ele de repente veio com dez outra era dois veio com quatro porque foram fiéis aquele servo tinha uma uma palavra que eu vou falar uma expectativa eu estou te confiando um valor e eu creio eu estou confiando em ti que tu vai trazer algo vai duplicar isso pra mim e é interessante que Deus Ele não vai facilitar pra você Ele não vai facilitar mas Ele fica lá assim ó porque a Bíblia diz que Ele se ausenta sabe aqueles momentos que você pensa Deus me deixou às vezes Ele não é que Ele deixou você mas Ele deixa você dar os ataques sozinha seu Ele se ausenta e espera que você tome atitudes que Ele não pode tomar mas você deve tomar construir a arca era de Noé não era? fazer chuveira com Deus mas construir a arca era Noé os planos que Deus tem conosco é assim em conjunto ei você constrói a arca e eu mando chover ok mas constrói a arca mas quantos de nós o Senhor disse né nossa poderosa arca tá filho onde é que está a arca tem gente que só tem isso aqui ó os céus já estão cansados disso essa igreja tem um nome muito sugestivo pra essa palavra a sua atitude pode mudar tudo é a sua atitude na ausência porque muita gente fala assim cuidado com bajulação e honra são muito parecidas a bajulação sempre se dá na presença olha que tá muito linda né maravilhosa a pessoa sai eu e não suporto ela mas a verdadeira honra é quando alguém vai dizer tu não acha a fulana meia chata não é porque ela não tá vivendo um bom momento agora ela é muito querida muito preciosa mas agora isso é honra a outra nem sabe que você honrou a honra se dá na ausência e Deus precisa construir esses valores dentro de nós profundos quarto opa não terceiro se posicione o seu posicionamento define o seu destino aquilo que eu acabei aqui de falar sua atitude pode mudar tudo esses homens eles tiveram a vida transformada pela resposta que eles deram ao que Deus entregou pra eles cada uma de nós tem um talento você que está aí na sua casa você tem um talento Deus confiou algo na sua mão confiou algo em você aí entra o desespero Deus mas o que é que o Senhor Deus confiou peça pro Senhor o Senhor me revela quais são os meus talentos porque eu não vou enterrar eu quero ter uma atitude de corresponder aquilo que o Senhor espera de mim quantas vezes a gente vem pra igreja e diz assim Deus o Senhor faz fala comigo aí Deus pergunta assim mas o que tu fez com as palavras que eu já falei contigo tu enterrou igual aquele servo mal fez enterrou a sua capacidade a sua atitude pode aumentar pode mudar o seu destino quarto a forma como você vê Deus molda a sua forma de viver e eu sei que muitos existem muitos filhos feridos da religião muitos homens e mulheres hoje que estão fora da igreja não estão nem ouvindo essa transmissão muitas mulheres filhas perdidas elas não querem mais nem ouvir falar o nome igreja entrar numa igreja porque elas foram muito machucadas e as vezes por feridas por ter uma visão distorcida de quem é Deus elas enterram seus talentos por medo e essa foi a atitude daquele servo mal que tinha um talento só e ele disse o que ele falou olha eu achei que o senhor era mal perverso que colhia onde não tinha plantado quem faz isso é um aproveitador ele tinha a visão que Deus era um aproveitador iracundo ele não queria se aproximar de Deus que quantas pessoas não querem se aproximar porque não se sentem dignas você nunca vai ser digna eu não sou digna não é questão de ser digno ou não é graça favor e merecido é graça dá pra explicar graça eu já tentei você pode parar talvez e tentar entender não dá pra entender é graça a graça abraçou o ladrão da cruz e disse hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso é graça a graça diz assim quem aqui não tiver pecado pode tirar a primeira pedra isso é graça e aí nós vemos que a forma como nós vemos Deus molda a nossa forma de caminhar ele não conhecia o Senhor que tinha ele disse que ele era ser vero medo de perder por isso escondi quantas mulheres estão com medo de perder estão escondendo e a verdade é que você esconder é o passaporte pra você perder porque quando o Senhor chegou e perguntou onde está o talento que eu te confiei ele falou pois é ele já começou se desculpando e também você já viu as pessoas que não dão resultados não dão resposta elas sempre vão pôr a culpa no outro sabe por que que não deu certo porque eu fulano beltrano ciclano essa pessoa é fadada nunca mudar porque o erro está sempre no marido está sempre no filho está sempre no pastor está sempre no líder na líder o erro está sempre nas pessoas nunca está nela outro dia eu fui conversar com uma mulher que eu amo muito e eu falei pra ela assim eu te amo o suficiente pra olhar nos teus olhos e dizer enxerga quem você é porque o erro está sempre no outro nunca está em você não vejo você reconhecendo e ela me olhou e disse meu Deus mas como que eu faço isso começa reconhecendo ela já chegava com um talento só dando resposta não sabe o que é porque o fulano porque quantas pessoas estão vivendo esse círculo perdendo o que Deus deu pra elas porque aquele um talento era pouco mas foi Deus que deu ele era valioso e nós vemos pessoas perdendo até aquilo que Deus deu pra elas por uma resposta negativa do seu próprio coração da sua visão distorcida eu tive uma visão esses dias assim enquanto eu orava eu via Deus colocando lentes novas lentes novas nos olhos da sua noiva da igreja tirando essa visão distorcida de Deus errada religiosa ele é o teu pai ele te ama tudo que um pai quer que o filho corra pra ele tudo que um filho quer ele falou coisas tão lindas ele disse assim olha aquele que tem um coração quebrantado e contrito eu vou estar com ele eu amo ele falou pra Israel Israel eu cerquei teu caminho de espinhos filha pra que você voltasse pra mim eu fui frustrando coisas ao seu redor pra que você voltasse pra mim e por último não enterre não esconda o que ele te entregou eu queria muito que você parasse pra pensar nisso hoje o que ele me entregou o que ele entregou pra você senhor eu estou sendo negligente aquilo que o senhor tem colocado na minha mão será que eu estou sendo preguiçosa porque esses foram os adjetivos que aquele que Jesus usou isso aqui é uma historinha de Jesus essa situação não aconteceu você entende isso é uma ilustração Jesus estava depositando ensinamentos profundos aqui e ele disse o seguinte deixa eu pegar aqui lá no 26 o senhor porém respondeu servo mal e preguiçoso quantos de nós vivem numa preguiça espiritual querendo que os outros orem por nós é tão fácil chegar pra alguém e olha por mim eu já ministrei sobre isso tem até na internet se você quiser escutar vencendo a preguiça espiritual ouve essa ministração porque a gente já terceirizou a nossa vida espiritual pro pastor pra líder pra não sei o que e eu não preciso fazer nada vida espiritual você compara muito os exercícios espirituais os exercícios físicos de uma academia pra você conseguir conquistar músculos fortes você precisa se exercitar você pode pagar o personal top das galáxias se você não fizer aquilo que ele pedir pra você fazer você não vai ter ele tem você vai ver um personal é igual você vai ver um pastor ele está voando no sobrenatural de Deus às vezes uma mulher de Deus seu ela está voando às vezes não precisa nem ter um título de pastor uma pessoa que você conhece que pratica ela está voando em Deus mas porque ela pratica agora você não consegue pôr a mão na Bíblia pra ler e é engraçado que esse tipo de pessoa quer viver coisas quer eu quero e Deus fala filho não posso você tem enterrado aquilo que eu te dei talvez seja uma palavra de correção pra uma segunda-feira mas é mais do que isso é uma orientação pra sua vida Deus mudando teu destino sabe que eu posso orar por você agora queria muito que você colocasse a mão no seu coração que é a fonte da vida coloca a mão no seu coração isso eu queria que você fizesse aquela oração de dar vida e eu sonda e conhece o meu coração vê se aqui dentro aqui dentro de mim existe algum caminho mal algo que eu preciso me arrepender algum talento que eu tenho escondido que eu tenho enterrado que eu tenho sido preguiçosa que eu não tenho sido diligente e corrija-me me mostra me leva pra tua verdade me leva pra aquilo que o Senhor tem pra minha vida Pai em nome de Jesus aqui está as tuas mulheres em pontos específicos desse Brasil e no mundo inteiro assistindo agora essa transmissão Pai em nome de Jesus nós te pedimos que o teu Espírito nos toque agora e comece a trazer à luz aquelas áreas que precisam ser corrigidas na nossa vida Senhor nós queremos desenterrar os talentos que nós escondemos Senhor nós queremos desenterrá-los agora em nome de Jesus nós não queremos reter aquilo que o Senhor colocou em nós nós queremos que isso se multiplique e flua pra outras vidas Deus nós não queremos ser mulheres Pai que vivem a um torno do seu próprio umbigo das suas próprias necessidades das suas próprias carências dos seus achismos mas nos dá uma visão do alto muda as lentes dos nossos óculos muda a lente que a religião colocou pesada distorcida nós queremos te ver como um bom Pai aquele que dá talentos esperando que nós tomamos atitudes pra que esses talentos possam crescer tu não é um Deus que dá limitado o Senhor é um Deus que respeita a estrutura mas o Senhor vai sempre querer aumentá-la e nós clamamos agora Espírito Santo vem vem nesse lugar agora vem 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 Espírito Santo em nome de Jesus nessa casa agora começa a trazer cura e restauração alinhamento de coração e isso enquanto as lágrimas caia você foi achada hoje né Espírito Santo está me falando muitas mulheres foram achadas hoje você foi achada não era só o talento que estava enterrado você estava quase morta você precisa ser ressuscitada o Espírito Santo está vindo sobre a sua vida agora com poder e graça e favor do alto o Espírito Santo está vindo com força sobre você pai em nome de Jesus sobre todas as mulheres que estão agora assistindo em nome de Jesus Espírito Santo faz aquilo que só o Senhor pode fazer enche elas da tua graça da tua glória do teu favor muda destinos alinha corações desenterra talentos nos ajuda a tomar atitude Senhor nos transforma aquilo que só o Senhor pode fazer nós confiamos a ti pai no poder do nome no nome de Jesus eu entrego essa palavra esse recado do pai para as filhas em nome de Jesus a história vai vir queria pedir para as meninas que estão aqui queridas fiquem de pé se você hoje ouviu essa palavra foi uma semente que foi lançada a partir da vida da pastora Viviane para a tua vida não deixa nada roubar a tua semente não deixa nada tirar ela da tua terra fértil porque ela vai virar uma árvore frondosa cheia de flores flores e frutos e a tua cura vai ser a cura de muitas e muitas outras mulheres eu quero orar pela tua vida pastora Viviane as meninas que estão aqui os meninos também levanta tua mão você que está na sua casa começa a interceder envolve renúncia envolve renúncia e por isso agora nós vamos com uma igreja cobrir a vida da pastora Viviane do pastor Telmo e das suas filhas da sua família da sua igreja nós vamos começar a cobrir com o sangue de Cristo e blindar essa casa e profetizar a vida porque assim como ela tem nos abençoado talvez você não tenha dimensão de onde ela ainda vai pisar mas de tudo isso depende da sua oração também porque quando nós oramos uns pelos outros o corpo de Cristo é fortalecido você é fortalecida o seu ministério é levantado então agora nós vamos levantar um clamor Senhor em nome de Jesus os meninos da intercessão podem vir aqui também Senhor em nome de Jesus nós cobrimos a vida da tua filha Deus nós sabemos Jesus o quão difícil muitas vezes pagar o preço é decidir todos os dias de servir e dizer o sim Deus em nome de Jesus os céus estão abertos Jesus sobre a vida da Abapai sobre a vida da pastora Viviane e nós queremos declarar agora Senhor uma bênção sem medidas uma bênção sem limites Deus 2021 será um ano de resposta será um ano de alívio será um ano de refrigério Deus 2021 será um ano de renúncias mas será um ano em que a tua filha vai sentir a maior paz a paz que excede todo entendimento humano porque ela sabe que está no centro da vontade de Deus ah Jesus blinda a casa dela blinda o casamento dela blinda suas filhas blinda os seus sonhos pai que seus pés pisem em terrenos que ela nunca nunca imaginou pai coloca diante dela novos territórios que a autoridade do Senhor esteja presente com ela todos os dias e ela se lembre ela se lembre no dia do desânimo no dia do choro ela se lembre e o motivo pelo qual ela foi chamada não foi pra ela mesma mas foi para divulgar o teu nome então Senhor que o seu nome cresça e o nome da tua selva diminua todos os dias assim como ela já tem nos ensinado ah Deus aumenta Senhor na unção olha o fresco sobre sua cabeça olha o fresco sobre sua vida ah Deus blinda Jesus derrama Senhor uma palavra nova derrama experiências novas uma visão nova em nome de Jesus que o teu Espírito Santo flua Senhor sobre a vida dela como nunca antes que na sua casa Senhor suas filhas profetizem seus filhos Jesus espirituais falem daquilo que eles têm visto porque tem derramado dela porque do teu trono tem fluído e então tem chegado a cada vida levanta essa igreja Jesus levanta papai nós somos um corpo se um cresce todo mundo cresce se um sente dor todo mundo sente dor nós estamos no mesmo objetivo e na unidade da igreja o Senhor seria conhecido Deus o meu coração clama por isso por unidade por isso Jesus então abençoa 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 a vida da sua filha em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós te adoramos Espírito de Deus nós te adoramos Espírito de Deus você que está aí na sua casa Deus te chamou para ser uma mulher que ilumina uma mulher de pé uma mulher que não se dispersa mas para isso você precisa pagar o preço e assim como a pastora Viviane pregou aqui para nós hoje renunciar muitas coisas renunciar muitos atos da sua própria carnalidade para se levantar e para desempenhar o papel que o Senhor colocou para você nesse tempo nessa geração aquilo que você vai fazer só você pode fazer aquilo que Deus colocou no teu coração o teu talento aquilo que Deus te deu ninguém pode fazer por você hoje se você eu quero te fazer um convite talvez você ouviu essa palavra mas talvez você nunca nunca na sua vida tenha confessado Jesus como seu salvador talvez você tenha tanto desejo de que isso faça sentido na sua vida mas você não fez a primeira decisão ainda você entregou algumas partes algumas áreas mas não entregou tudo hoje é dia da salvação chegar até a sua casa hoje é dia de você entregar tudo então se hoje você está confessando Jesus como seu salvador como seu senhor nada disso vai fazer sentido se o senhor não administrar a sua vida se o senhor não gerenciar a sua casa se você hoje está fazendo essa sua decisão coloca no chat por favor que vai ter uma preciosa agora orando por você coloca assim eu quero Jesus eu quero Jesus também vai aparecer na sua tela o número de whatsapp se você quiser mandar também posicionar a câmera do seu celular ou então anotar o whatsapp e mandar me ajuda eu quero Jesus você não está mais sozinha nós vamos ser a partir de agora uma família para você você não está mais sozinha eu quero orar por você aquelas que estão aceitando Jesus hoje pela primeira vez amém Senhor eu quero entregar a Jesus cada mulher que disse sim a tua gerência na vida delas Deus escreve o nome delas no livro da vida Senhor que a partir de hoje elas vivam experiências contigo que elas nunca mais esquecerão Deus que elas sejam Senhor uma gente que vai disseminar o teu reino na casa delas a Deus no trabalho onde elas estiverem Deus cura transforma renova restaura casamento Senhor fortalece essa mulher porque hoje ela está escolhendo se tornar sua filha e não apenas mais criatura de Deus mas filha de Deus então Senhor que ela se sinta bem-vinda ao corpo de Cristo nós vamos ser uma igreja para ela uma família para ela coloca o nome dela no livro da vida e que a partir de hoje ela viva em novidade de vida porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo 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 se faz novo aleluia abençoa essa mulher essa querida do Senhor em nome de Jesus amém aleluia pastora Vivi muito obrigada muito obrigada você sempre boca de Deus e nós sempre estamos aqui sempre recebendo recebendo obrigada por essa inspiração que você é para todas nós temos um monte de preciosas apaixonadas por você aqui e você que Deus abençoe abençoe que Deus